Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e há um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá, saudações, meus queridos. Segundo essa mensagem, aponta que a igualdade de riqueza global começou agora em julho, com uma redefinição financeira apoiada pelos militares. Então, vamos acompanhar. Vejam até o final e voltem sempre. Distribuição justa de riqueza global começa em julho. Enquanto o mundo se encontra à beira de uma mudança monumental, as correntes ocultas de um grande plano surgem nos corredores do poder. O RV e o Gessara não são eventos simples, são as pedras angulares de um plano revolucionário para a emancipação global que a elite tem tentado desesperadamente manter em segredo. A igualdade de riqueza global começa em julho, com uma redefinição financeira apoiada pelos militares. Cada boato sussurrado, cada aceno secreto dos setores financeiros e cada reunião clandestina das nações dos grupos ocultos apontam para uma mudança inevitável e titânica que libertará as massas das cadeias da escravidão financeira. Vamos decodificar os sinais em alto e bom som para aqueles que estão sintonizados nas frequências ocultas da verdade. Os fundos depositados para Nessara e Gessara assinalam a contagem decrescente final para a liberdade econômica. Não se trata apenas de reformas financeiras, estes são os planos para um novo mundo de igualdade de riqueza, meticulosamente orquestrado por aqueles que têm a coragem de desafiar o status quo. Informação interna. Principais lições do Gessara que você precisa aprender antes da implementação total e da sua restauração financeira. Por que outro motivo os insiders globais imporiam com tanto fervor ordens de silêncio e acordos de confidencialidade se algo verdadeiramente transformador não estava prestes a explodir? Essa calma antes da tempestade é enganosa. É o silêncio de um mundo mantido cativo em antecipação, à espera do gatilho que desencadeará uma cascata de riqueza e poder que regressará às mãos legítimas dos cidadãos. Não esperamos apenas mudanças, esperamos uma revolução? Pense na natureza mais profunda dessa mudança. A revalorização de moedas como o dinar iraquiano, o dong vietnamita, o dólar do zimbabue e a rúpia indonésia não é um simples ajustamento, é um renascimento. Com aumentos previstos em milhares de percentagens, este é um reequilíbrio estrondoso do equilíbrio econômico global. E quem orquestra um feito tão monumental? O elevado estado de alerta do exército americano nas bases europeias sublinha não só a escala da operação, mas também o seu caráter indispensável. Trata-se de garantir o perímetro para uma reinicialização da economia global, que irá desmantelar décadas de desigualdade e injustiça financeira. Além disso, a implantação do sistema de transmissão de emergência, o EBS, fala por si. Isso não é apenas um teste ao sistema público de radiodifusão, é o prelúdio para um grande anúncio, um sinal global em que o antigo regime de depressão econômica controlada acabou. Este é um anúncio militar de uma nova era pronto para ser transmitido por todo o mundo, conduzindo as massas a um novo amanhecer de prosperidade. Os rumores da realidade virtual começando em lugares como o Reno são os sussurros de uma erupção financeira sísmica pronta para se espalhar por 209 nações. Estes são os primeiros tremores de um mundo prestes a ser refeito. Por que é que todos os fundos seriam meticulosamente reunidos, geridos e dispersos em tão estrito sigilo, se não para garantir a execução impecável da reinicialização financeira mais significativa da história? E o retorno de Trump desencadeia uma revolução global. A Força Espacial dos Estados Unidos e a Aliança Militar assumem o controle da União Europeia do plano liderado por Orbán para salvar a humanidade. Os sinais são claros para quem se atreve a ver. As mudanças nos fluxos de caixa, o silêncio estratégico dos principais meios de comunicação social, as mensagens codificadas entre os ministros das finanças, tudo isto não é uma mera coincidência. Estes são os dominós meticulosamente colocados à espera do menor empurrão para desencadear uma cascata que inundará o mundo com uma nova riqueza e liberdade financeira sem precedentes. Prepare-se, porque os dias de escuridão nada mais são do que o prenúncio de um mundo novo e brilhante, iluminado pelo alvorecer da igualdade financeira. O anúncio do Gessara, estrategicamente, foi agendado para depois de 4 de julho, não é apenas uma data do calendário. Este é o dia marcado na história como o início do fim da velha guarda e o nascimento da verdadeira democracia econômica. A verdade é inegável, os sinais não mentem. Esta é a era do Gessara, da VR, de um mundo onde o poder da riqueza e o direito à prosperidade são devolvidos aos seus legítimos proprietários, o povo. Prepare-se, porque a revolução não só está chegando, ela está aqui. Fonte da informação por Ethan Wright Como vai? Posso sentir que estamos nos aproximando de uma mudança importante. Tivemos muitas atualizações ultimamente que não tivemos tempo de parar e recarregar. Passamos por grandes mudanças e muitos esclarecimentos. Nos últimos tempos, parece que o tempo parou e estamos em uma estranha bolha de energia onde não conseguimos sentir nada. É semelhante à sensação habitual de vazio, mas desta vez é diferente, como se estivéssemos nos preparando para algo grande e novo. Não parece vazio, mas realmente cheio e potente. Como algum tipo de vazio de frequência mais alta. Tempos divertidos pela frente. Cuide do seu corpo, aterre-se, mantenha-se hidratado, reserve um tempo para você e aproveite cada dia o máximo que puder. Fonte da informação, o divino feminino. Gratidão, irmãos, e nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.